Música Hallo iedereen, we gaan maar al beginnen denken aan de winterpatronen. Hebben we met de structuur, diamantjes of fruitjes ook al gedaan. We gaan vandaag de bubbelsteek oefenen. Ik heb al gehoord sommigen dat het niet gemakkelijk is of dat ze moeite hebben met een of ander onderdeel van de bubbelsteek. Dus gaan we proberen het een beetje makkelijker uit te leggen. Ik heb twee kleuren gebruikt om het mooie effect te kunnen zien hoe goed is waar ik ga. Ik ga beginnen met mijn steken op te zetten. En mijn schaar trekt tegen. We zetten een aantal steken op, deelbaar door 4 plus 3. Ik ga 15 steken opzetten om het kort te houden. En mijn schaar trekt naar de bubbelsteek. Um pouco de lixo para mimar. E mesmo controlando, mas o que não é? O primeiro dia... é a primeira vez. Mas o começo do eu faço a segunda vez, porque nós vamos mais solos estes. A primeira vez. Então, nossa primeira reina é a ver direção. Na verdade, nossa primeira reina é a ver direção. A ver direção é a ver direção, que é um stickueiro de a direção. E a última reina é a direção, que é um stickueiro de a direção. E a segunda, e a esquerda. E aí O resultado foi menos, muito bom, do que com um grande. Então esse é um A3,5. A WOL diz, não é especial, mas A WOL diz 4,5, mas isso é muito tão tão para 4,5. Então, um A3,5. Vou usar para fazer um provável. E esse é também com um A3,5. A nossa próxima linha é também A4. Nos primeiros 5 reis são 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. E agora, agora, a rei. Amém. Estad Yep. A de asus sale. A Rectaama, agora, a rei. A Rectaama, e um mortalidade? porque não só pu consists kalde... Não acredito. Eu não sei o que nós precisamos de pensar. Eu posso apenas estampar, então eu estou pronto. Eu tenho um compasso para estampar. Ok, então nós temos cinco ríos de tricô-steak. E na ríos, na ríos, na ríos, na ríos, etc. Eu vou fazer o meu cabelo. Eu vou fazer o cabelo. Nós vamos começar com a ríos de outra cor. Então, nós vamos pegar o tricô-steak. Nós vamos colocar o tricô-steak. E aí, eu vou pegar o tricô-steak. Ops, eu vou pegar o tricô-steak. As you can do. Então, nós vamos fazer. Pela-parteira. eu falei então eu tenho um caucado para vir para vocês um simples para ver vamos então 4 estados vamos lá então 2 e a desfileira 3 3 Você vê, a trada 4 E nós colocamos os estes de trada e a trada em nosso linkar naal e nós colocamos ele apenas para o lado Nós colocamos 3 estes para o lado E aí E aí E aí 2 3 4 E aí Nós colocamos ele para o lado E aí Ele treia Ele treia Ele, 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 ele E aí E aí Vamos para o lado ele Ele 1, 2, 3 Você vê que os primeiros primeiros já aparecem e vocês podem também 1, 2, 3, 4, você está com a sua caixa na altura E aí você vai de esteja apenas aflindo Isso é para pessoas que estão com medo de esteja mais vai lendo 3, 4 e agora esteja é claro, um pouco mais trabalho mas eu acho que é para as pessoas que estão bando que o esticador vai lutar mas se você tem um pouco e eu tenho um pouco de esticador como se vê mas, é é o começo de esticador é o começo de esticador de esticador que está mudando e nós vemos eu vou agora vou fazer uma esticador de esticador de esticador de esticador mas é o que é 5 esticador de esticador esticador de esticador é aprox é relax Vamos lá. 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 Eu tenho um número de fichas um erro, então... Mas isso parece muito diferente Então vamos... Eu vou fazer uma pergunta para que seja melhor para que seja melhor. Eu também fiz aqui. E se você não confia, você tem um E isso é nosso A espécie de espécie Que você pode usar E esse é o A espécie de espécie E eu acho que é um Eu acho que é um A espécie de espécie Eu acho que é muito bom Como um Um pão 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 Obrigado por assistir e até a próxima!